Meu saco! Espera aí! Au! Luiz! Luiz! Quem? Por que andar? Eu sou o Mármelo. Uhul! Eu tô com o Marshmallow! Eu vou botar aqui o índice de assalto com o Marshmallow. Marshmallow! Mataram o Marshmallow, mata a pessoa que matou! Você vai se dar mal, meu! Eu acho legal! Eu e o Zemo, então vamos vingar! Eu e o Red Fogo! Vinguei o Marshmallow! Mas ele morreu de novo! Atacar! Pega a metralhadora! Pega a metralhadora! Agora! Pega a metralhadora! Ah não, velho! Pega a metralhadora! Eu tô com a metralhadora! Cara, cadê o Marsh? Cadê o Marshmallow? Marshmallow, vem! Ah, velho! Esse Marshmallow aí não é real! Também teve gente hackeando! Uhul! Oh, Marte! Bom! Guarda! Vamos ganhar! Uhul! Eu quero encontrar o Marshmallow, não o Marshmallow! Inimigo! Eu encontrei o Marshmallow do time inimigo, mas achei o Marshmallow original! Oh! Erro aqui! Ela de de faladeira de uma vez! Uhul! Partiu! Ah não, mentira! O cara tava mal longe de mim, eu morro! E tá perto ainda Tá perto aqui É Ah, meu! Mentira! Mentira! Que passinho Não, eu tinha atirado no cara Antes dele matar Não, sabe o que eu já fiz? Ih, como assim eu? Eu tinha atirado na última kill Acabei assim, a última kill foi bem assim Um anciano, os dois morreram Será que eu taquei um antes? A gente já perdeu, vamos voltar Mentira! Eu tinha atirado de assalto pesado épico O meu boneco trocou do nada